Algumas posições podem parecer confortáveis por um certo período, mas uma postura incorreta pode gerar desconforto e até alguns problemas no nosso corpo no decorrer do tempo. A gente chega a perder as contas de quantas palavras digitamos no dia, não é mesmo? E nem se dá conta de que os nossos braços e mãos merecem uma atenção especial, até que eles nos avisem. Quer ajuda com isso? Se liga nos exercícios! É importante dedicar 30 segundos a cada um deles. Vamos começar? Comece rotacionando os punhos para a direita e para a esquerda. Estenda um dos braços com a palma da mão para frente. Com a outra mão, pressione todos os dedos para trás. Repita com o outro braço. Também é importante repetir com o outro braço. Faça a rotação interna e externa do punho para finalizar. Viu como é fácil manter o corpo bem alongado e se livrar das tensões? Exercícios simples podem fazer diferença no seu bem-estar. Pratique em casa!